Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês a localização de todos os bosses que a gente tem aqui no capítulo 2 Começando já por essa entrada aqui do vilarejo, nessa localização, o que vocês vão fazer? A gente vai sempre em frente aqui por essa passagem, continua aqui por cima E galera, também tem a localização de todos os bosses no capítulo 1, no capítulo 3 e 4 e assim vai, beleza? Se vocês quiserem algum desses vídeos, peço que eu coloque na descrição, se não estiver, que muito provavelmente já devo pôr Beleza, esse aqui é o nosso primeiro boss, sem nos enfrentar E vamos embora para o segundo, o nosso segundo galera, aqui na mesma entrada do vilarejo Aqui logo no início do capítulo 2, vocês vão descer por aqui Continua aqui em frente E vocês vão encontrar aqui na frente Mais um boss, que vai estar aqui embaixo, que é esse sapo Tranquilo? Bora para o nosso próximo Nosso próximo rapaziada, aqui em continuo na entrada do vilarejo também A gente vai ir atrás de mais um Então, basicamente, saindo daqui a gente vai descer Continua aqui em frente Vou fazer aqui um corte, a gente vai subir essas escadas Vira para a esquerda Vamos continuar avançando Eu podia ter adiantado um pouco, mas está tranquilo Só pegar isso aqui, que a gente sabe que é sempre preciso Vamos continuar Vou passar aqui por essa galera Vou fazer aqui um corte enquanto derroto eles Estão vários aqui E volta Agora, a gente vai continuar aqui por cima Essa galera que está ali do outro lado não vê a gente E agora a gente vai entrar aqui nesse portão Só abrir E aqui dentro vocês vão ter dois bosses Aconselho vocês matarem o que é mais difícil Deixa o outro pequeno Para depois chamar o outro boss e ser mais fácil As quest que vem a seguir que vocês vão querer fazer Beleza? Então, continuando galera Vale do desespero A partida que foi depois de a gente derrotar aqueles dois bosses Que estava lá atrás Vocês vão vir aqui para frente E vão encontrar nessa caverna aqui mais um boss Essa porta aqui depois é aberta lá pelo outro lado Não se preocupem com ela Vocês vão encontrar aqui mais um boss Beleza? Vamos embora para o nosso próximo Nosso próximo galera Aqui na entrada do templo Vai ser um tigre E se vocês quiserem algum vídeo De como é que eu fiz para derrotar esses bosses também Eu já tenho cada um deles gravado separado Peço que eu coloco aí o link para vocês no vídeo na descrição Tranquilo? Eu vou encontrar aqui esse tigre Que é um pouquinho difícil de a gente matar De boa, bora para o próximo A gente não gosta de sangue, né? Ok Nesse aqui galera Se por acaso vocês não souberem como chegar aqui nessa área Peçam que eu tenho um vídeo mostrando como se chega aqui nessa área Beleza? Se vocês já tem ela desbloqueada É só continuar por aqui Então, basicamente Vocês vão encontrar um boss aqui na frente Continua em frente E vocês vão encontrar aqui essa ponte E aqui nessa ponte vocês vão ter um boss Esse aqui Tranquilo? Beleza Esse boss aqui vocês vão ganhar um chocalho Quando vocês derrotarem ele Esse chocalho vai servir depois para uma quest Ok, a partir dessa localização aqui A gente vai conseguir mais um boss Que vai estar aqui do lado esquerdo Eu vou deixar na descrição para vocês desse vídeo O link aqui para a quest A localização de todas as estátuas de rosto Mais o boss secreto do capítulo 2 O que significa isso? Significa isso que vocês precisam de fazer uma quest Achar todas as estátuas com o rosto Para poder ativar esse boss de pedra ali Depois vocês tem dois bosses São esses dois que vão contar aqui como bosses para a gente Tranquilo? São essas estátuas aqui que eu estou mostrando Eu vou deixar um link aí para vocês Com a localização de todas Beleza? Vamos continuar então o nosso vídeo Aqui nessa localização galera Vocês vão encontrar aqui em cima mais um boss Só continuar aqui subindo Esse carinha aqui na frente Toma, toma e toma Não foi? Agora foi Beleza Vou fazer aqui um corte também Vai ter outro cara aqui também na frente Esse aqui já foi E aqui virando para a esquerda Vocês encontram aqui esse boss Ai nojento Beleza Nosso próximo galera Nessa localização Vou adiantar aqui um pouco o vídeo É um boss que eu não gravei Porque eu não imaginava que ia ser boss Mas no fim Ele foi quando eu vi E não estava gravando Então basicamente Vocês vão encontrar ele aqui na frente Ele vai estar aqui em cima Beleza? Ele não se mexe Mas os carinhas que estão atrás É que vão ficar atacando vocês Avançando mais galera Aqui nessa localização que eu mostrei Vocês vão encontrar aqui mais um boss Continua aqui em frente E ele vai estar aqui Esse é o Homem de Pedra É uma quest Vocês vão ter que fazer essa quest Novamente vou deixar o link aí na descrição De como é que se faz Depois que vocês falarem com ele Vocês vão lutar com esse cara Beleza? Tranquilo Nosso próximo a partir dessa location Vamos avançar aqui por essa ponte de madeira Vira aqui para o lado direito Vamos continuar aqui em frente Vou passar direto por esses caras Passar batido Lembra que eu falei que vocês precisavam do chocalho? Pois bem Vocês vão precisar ele para essa Para achar esse boss aqui Porque é uma quest Acontece que vocês tem que ir em vários locais Como eu disse Como eu vou mostrar aqui a vocês escrito Eu vou deixar na descrição O nome da quest para vocês fazerem Para vocês conseguirem vir aqui Ou seja São vários locais que vocês tem que fazer Isso que eu vou fazer aqui agora Esse aqui é o último E a partir daqui Vocês já vão conseguir Que apareça ali um garoto Vou fazer aqui um cortezinho Vocês vão falar com esse garoto E depois vocês vão ali no poço Ele vai entrar lá Ele chama a gente Ok E a partir daqui A gente vai ali no poço E lá embaixo Vocês vão ter um boss Para vocês derrotar Tudo tranquilo O boss vai estar aqui E aquele grandão ali E ele é bem difícil Pelo menos Eu achei que ele é um pouco difícil A cauda dele está meio bugada Ok Tigre louco Bora para o nosso próximo Nosso próximo rapaziada É nessa localização Que eu estou mostrando aqui a vocês Então basicamente A gente vai subir Aqui essas escadas Eu vou colocar uma quest Também que vocês precisam De fazer Para poder conseguir Abrir aqui essas areias Vou colocar o link Como abrir a cachoeira de areia Em Fora da Floresta Capítulo 2 Que boa Que assim vocês vão conseguir Passar E vai ser mais tranquilo Beleza Vamos continuar agora Por aqui E vai aparecer aqui na frente Depois dessa cutscene Vai aparecer aqui um boss Para vocês derrotar Eu já fiz um vídeo Como é que se derrota ele Também Se vocês quiserem Eu posso colocar aí Para vocês O link Para vocês pedirem Então boss Não é difícil esse boss Tranquilo Continuando então A partir dessa localização Que eu mostrei a vocês A gente vai avançar por aqui E vocês vão ter aqui Mais um boss Na frente Só que esse boss Não vai aparecer Basta vocês virem aqui E ele vai aparecer Também é uma quest Que vocês tem que fazer Que eu vou deixar Aí o link Na descrição Beleza Ou seja Vocês vão começar a quest Muita coisa vai acontecer Depois no meio da quest Vai aparecer Esse carinha que está aqui Que vocês vão enfrentar Tranquilo galera Essa quest Vai dar acesso A uma área também Que é essa área aqui É a mesma quest Ok Essa localização Que eu estou mostrando Aquela quest de trás Vai dar acesso A essa área secreta aqui E vai dar acesso A dois bosses secretos Um é esse tigre Que está aqui na frente Que vocês vão ter que enfrentar Que boa E o outro Depois vocês enfrentarem O tigre Continuar um pouco Mais a frente Vocês vão encontrar Esse ponto aqui Descanse Vão falar com aquele Carinha que está ali em cima Ou seja Segue aqui por esse caminho Tem esse carinha aqui Perto desse tambor Vocês vão falar com ele Mesma coisa eu digo Que eu vou colocar ali A quest Para vocês É a mesma quest Como eu falei E depois de vocês Falar com ele Vai aparecer aqui Um boss Para vocês derrotar Esse boss Que está aqui Tranquilo rapaziada Depois galera Para a gente terminar Vocês vindo aqui No porão Vocês vão encontrar O último boss Aqui do level Aqui na frente Que eu também já fiz um vídeo Como derrotar ele Peçam aí Que eu coloco aí Na descrição Achei ele bastante difícil Vai estar aqui na frente Do lado esquerdo Beleza? Então é isso aí pessoal Espero que esse vídeo Aqui tenha sido útil Para vocês Tamo junto Até o próximo Valeu